O governo de Minas publicou quatro editais para os concursos públicos destinados ao provimento de cargos das carreiras policiais da instituição. Ao todo serão 255 vagas, sendo 54 para delegado de polícia, 165 para investigador, 10 para médico legista e 26 para perito criminal da Polícia Civil. Para o cargo de delegado de polícia, o salário é de R$ 14.931. Para médico legista e perito criminal, o salário é de R$ 11.547. E para carreira de investigador de polícia, o salário é de R$ 5.332. A carga horária é de 40 horas semanais. As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de novembro, pelo site da Polícia Civil. O valor da taxa de inscrição é de R$ 220,00 para delegado e médico legista, R$ 105,00 para perito e R$ 85,00 para investigador.